Tuas ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades Não, o tempo não para Não para, não, 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 não para E a gente dormia, dormia Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis Eu vou inteiro acordar E a gente dormia Todo músculo que sente Me dê de presente o seu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Eu mando nas ruas Eu troco cheques Mundo uma planta de lugar Dirijo o meu carro Tomo o meu fileque Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprende a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama E nem sempre se vê Lágrima 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 No e scuro Lágrima No e scuro Lágrima Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Para realinhar as óbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Do que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Em sua nova casa que abri agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois horas um dia E a vida aqui a dia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as óbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Do que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo começar Nem desistir, nem tentar Agora há tanto mais Estamos vindo de volta pra cá Mas já há tanto mais Mas já há tanto mais A vida é de pensar Oh, yeah Oh, no Oh, no Oh, yeah Yeah Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no As prioridades Mas já estou Eu não vou proteger será que vamos ter que responder pelos erros jamais eu e você in a way without you with or without you with or without you with or without you through the storm and breeze this shore and even I'm when I'm one more when I'm weak without you with or without you with or without you I can't live with or without you with or without you with or without you when you give yourself away when you give yourself away when you give yourself away when you give when you give yourself away Cândido em meu cabelo A rama de melancolitas Raiando por o céu A distância A espécie de luz Meu espírito e meu sangue A espécie de luz 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 Se inscreva no canal.